Galera, quem fala é o Peck e eu não sei porque eu fiz a intro de forma errada junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E galera, no vídeo de hoje jogamos mais uma vez Build Battle em dupla e o tema dessa vez foi corpo humano Um tema bem legal e eu e o Mike desenhamos aí um corpo humano muito massa né moço Galera, nós arrebentou a boca do balão A gente arrebentou a boca do corpo galera E se vocês gostam de vídeo Build Battle, deixem o link no vídeo e também confiram galera O episódio de Team Lab de hoje que foi o tema do circo moço, foi bem legal hein Ficou bem legal aí Rapaz, o que aconteceu aqui? Não sei Bem legal E é isso, dê aquele show aí se você gosta de Buildão e bora pro vídeo Bora, tchau Começou então galera, nosso tema é Human Body, ou seja, corpo humano E moço, então vamos fazer um corpo humano então moço, tá pronto? Vamos fazer o corpo humano moço e rapaz, ô como que se faz um corpo humano hein? Então é o seguinte, então vamos fazer um esqueleto e depois preencher algumas partes aí com carne, vamos dizer assim O que a gente pode utilizar, Mike, é quartz, ah já tá fazendo então Fiz quartz, ah, vou fazer a perna aqui, meio que 4x4, o que você acha? Ah, vai ser como assim, 4x4, em que sentido? Ué, a perna em vez de ser um bloquinho, fazer 4 Ah, entendi, eu achei que você tava tipo querendo dizer que ia ser outra coisa Vamos lá, Mike, tô fazendo aqui Quer dizer, deixa eu ver, olha, você fez o do dedo já hein Gostou do dedo? Você gostou do detalhe do dedo? Gostei do dedo hein, gostei do detalhe do dedo hein, bem legal Agora, agora tem meio que... Eu tô pensando aqui ó galera, vai ser complicado fazer o corpo humano hein, rapaz Deixa eu ver aqui ó, tem que subir isso aqui depois Deixa eu ver aqui, agora tem a croaca aqui né Croaca? Que que é isso, Mike? Não é croaca não, aquele negócio, meio que assim ó Tá legal, será que eu vou fazer assim ou a escadinha é melhor, Mike? O que que você acha? A escadinha é melhor hein, a escadinha fica mais legal hein A escadinha fica mais legal, tô com medo de... galera, vamos fazer um corpo humano detalhado galera, detalhado Ó, ó, ó o detalhe que eu tô colocando aqui galera, ó Nossa, tá ficando legal hein, vamos ver Então você tá fazendo aí o cox, o famoso cox né galera Nossa, cara, uma vez eu bati o cox, dói hein Dói mesmo hein, ó galera, seguinte Pra quem não lembra, pra quem não segue normalmente eu e Mike nas redes sociais E não tá meio que sintonizar algumas coisas Eu tava com uma extrema dor de garganta E eu achei que a minha garganta tava inflamada, mas na verdade eu tava com a garganta infeccionada E eu tive que tomar uma injeção Ai Mike, vou ter que fazer um local vermelho pra demonstrar o lugar Bem aqui, na bunda? Bem aí, tive que tomar uma injeção galera, pra sarar Não sarou muito bem ainda, mas Daqui uns seis meses vai sarar, tô brincando Daqui um tempinho já sarar Daqui um dia vai sarar Uou, mas aquela bezetacil né, o nome da... É, essa é, essa é Eu não sei quem já tomou essa vacina galera, mas é uma vacina É uma injeção na verdade, né, em vacina Muito, muito forte Eu já tomei, tipo, a injeção não dói muito Mas acho que o líquido dela é grosso E quando entra, assim, meio que dói demais hein É, e o detalhe, e o detalhe não E o estranho galera, é que tipo assim, normalmente a injeção o que acontece? Você aplica a injeção Dá um tempinho depois, passou No caso desse tipo de injeção não Nessas injeções mais fortes, parece que o cara tá com ainda, tipo, colocando injeção em você né Porque continua doendo né Sim, sim, continua doendo E agora aparta o braço aqui Dá uma levantada aqui Eu tô pensando, então, eu tô vendo aqui Ele tem que fazer o esqueleto aqui A gente tá fazendo um corpo humano bem legal hein Eu acho que tá bem da hora Tá legal mesmo hein, olha só A gente podia depois, já que a gente tem muito tempo, já que eu abri do battle em duplas Fazer um, aquelas versões Um corpo humano com esqueleto Outro corpo humano com veias Depois com músculo, o que que você acha? Mas isso aqui dá tempo? Não sei não hein Acho que não dá não hein Tenta fazer a mão dele ó Tô muito bom pra fazer a mão não Aumenta mais o braço A gente vai fazer, entendeu? Isso aqui é? Aqui é a ligação? Entendi, isso é bom hein Ah Miguel, sou um cara preparado né, pra vida A gente faz aqui ó Ó galera ó Nossa, tá legal hein Tá legal mesmo, ó que da hora galera Tá bem, nossa eu gostei Mike, gostei, gostei Tô gostando dessa construção aqui Será que eu consigo fazer um dos dedos galera? Pelo menos um dedo Fazer aquele gesto obsceno com o dedo? Não vai ter nem como Não vai ter muito bem como não Enfim, vamos deixar de jeito que tá Deixa eu, vai Mike Vamos te auxiliar aqui a descer Eu tenho que ver aqui até qual altura Eu acho que é aqui hein O que você acha? Eu acho que é aqui É aí, é aí, só quebrar Só quebrar Tá certo? Bora até, tá certo, tá certo Juntei agora Vou fazer meio que a cabeça Peraí, vou quebrar aqui Aqui, vamos fazer a cabeça então Do esqueleto Eu acho que tá ficando o esqueleto Obviamente a gente não tá fazendo Todos os ossos certinhos Mas eu acho que tá Uma coisa que é complicada galera É meio que decorar o nome de osso hein Já fez essa matéria já? É muito nome, é muita coisa Eu já tive essa matéria Mas eu não lembro de tipo Ter ido bem Eu não decorei nenhum osso Ó uma foto Tá ficando muito legal o nosso esqueleto Ui, tá ficando legal mesmo Peraí, vou aumentar aqui mais um pouco Aí moço, acho que agora terminou É só fazer a capa externa aqui agora hein Bom, o que você tá fazendo aqui? Aqui, entendi Deixa eu vir aqui e ligar Peraí, não O que você fez? Ah tá, você fez Aqui dá uma quebrada aqui Puxou aqui Tem que quebrar aqui, boa Agora a gente tem que fazer os olhos dele né Até porque ele tem um Tipo, é um esqueleto né Tá ficando muito da hora Mike Nossa, nosso corpo humano merece Sei lá hein Um Oh, merece o Legendary hein Não, você tá ficando muito bom Galera, a gente fez aqui Sabe o que seria legal se a gente fizesse Mike? Vou tentar fazer aqui mas eu não sei se vai ficar bom O que? Deixa eu pensar Não tem como a gente fazer isso né Hum, aqui ó Eu vou fazer um teste ó Uia Colocar meio que os órgãos Né, o que que você acha? É boa hein, é boa hein Tenta colocar aí que eu vou terminando aqui de fazer ele Só a cabeça aqui não dá pra fazer direito hein Fico triste hein Que Minecraft não tem como Vem aqui, se adaptar Fazer aqui Galera, tu ficou muito legal aí Dois músculos Moço, vai dar pra fazer só um hein Ah moço, tem problema não Tá bom, tá bom, tá bom Só um Só um menor que todos Eu vou fazer o pulmão galera Porque eles ficam mais Meio que mais chamativos do que o coração Olha que da hora Mike Eu fiz o pulmão aqui do cara Olha o que que você achou Ficou legal hein Ficou legal Gostei desse bloquinho hein Você achou legal? Então vamos fazer aqui Tem o fígado É o fígado ou o rim Que as pessoas tem dois Que que é? Eu sempre confundo É rim, é rim É o rim Então como que a gente faz aqui O rim é meio que vermelho E ele é meio que assim na lateral né É, assim na lateral Isso que a gente pode fazer também Tem que fazer a ligação aqui de novo né Que vem até aqui Ok Tem alguma outra parte do corpo Que a gente pode meio que tentar reproduzir Vou fazer o coração Não dá pra fazer o coração não né Então, isso que é o problema Não dá muito bem pra fazer não Tá parecendo o pulmão? Tá parecendo o coração Fica atrás do pulmão né É, ou na frente Eu não lembro Eu acho que fica na frente Ou não Não, é atrás É atrás que eu lembro De jogar Surge Simulator Achei que tirar o pulmão Pra fazer a cirurgia do coração Você lembra ou não? Ó, pode fazer Nossa, você pode fazer Um negócio aqui ó Esse aqui ó O que? É, como se chama? O intestino Hum Os caminhosinhos né Verdade É, faz aí Faz aí que eu vou Mas como que eu vou dar uma Meio que eu não Pera aí Se eu pegar isso aqui galera Será que fica bom Se eu fizer assim ó Não, não vai ficar bom Mas ó Não tive uma ideia Não vai ficar bom Ó, é assim ó Pera aí Tinha uma ideia Tinha uma ideia também Eu não sei como que a gente pode fazer Legal galera Deixa eu pegar aqui Ó, o intestino galera É elemento cercado Por esse negócio aqui ó Eu vou pegar uma partícula legal Que a gente pode colocar Moço, vamos ver uma partícula legal Ahn Ahn Snowball Não Slime Não Lava água Não Não tem nenhuma Nenhuma Que a gente pode fazer Ó, o que você acha O intestino aqui ó Ficou legal Ficou legal Vamos colocar uma placa Vamos colocar uma placa O que que é pulmão inglês? Lungs Lungs Coloca aí Coloca aqui no intestino Caraca, eu vou ter que abrir o Google Tratador que eu não sei galera Eu não sei Eu acho que pulmão é assim hein galera Ó, foi no chute hein Eu sei que rim é kidney Não é kidney É uma coisa assim? Kidney, sim Kidney Vou escrever aqui Bom, eu não sei muito bem Deixa eu ver Eu não sei como Será que é assim que se escreve? É kidney É Gut Ó, então ficou legal hein Ficou legal pra caramba hein Vamos ver então Se a galera vai gostar Do nosso Nosso corpo humano né Mike Vamos ver Sim, vamos ver se vai gostar hein Ficou muito legal hein Eu gostei hein Bem da hora mesmo hein Vamos ver se Que que é isso? Galera Galera Eu não sei se eu dou pulpa Ou super Eu vou dar ok hein Porque ele faz Ele seguiu a regra da vida né Ah não Galera Não, não, não Vou dar um pulpe Vou dar um pulpe Quando o cara escreveu De um tema Human body Ele quis dizer tipo Corpo humano Não tipo Humano É, eu vou dar um ok Porque eu achei bonitinho É, eu vou dar um ok né Ah, esse aqui também ficou legal Sabe quem esse aqui me lembra? Tá me lembrando a Mafalda Daqueles desenhos A Mafalda daqueles quadrinhos né Lembra mesmo hein Né Eu vou dar um ok Porque me lembrou a Mafalda Mas infelizmente Não é exatamente Olha esse aqui já Ah, meu Deus Eu não sei o que dizer Eu não sei também O que dizer Só sentir Eu acho que vou dar um super pulpe Eu acho que vou ter que dar um ok galera Porque é um corpo humano De certa forma né Ah não galera Ah, mas esse aqui Pelo menos ele fugiu do teu É, eu vou dar um ok também galera Eu não sei Não tá me Sei lá Não é aquela tipo Eu não tô vendo nenhuma construção Eu tô me surpreendendo ali Caraca É, entendeu Ó, o nosso surpreendeu O nosso surpreendeu Surpreendeu todo mundo né Vai galera Surpreendeu né Lê a plaquinha ali Pra vocês aprenderem ali ó Lê a plaquinha ali ó Lê a plaquinha ali ó Lê a plaquinha That's amazing O cara comentou That's amazing Oh, eu fiquei feliz hein Fiquei feliz hein Vamos ver aqui O cérebro Bom, ele fez mais ou menos Eu vou dar um ok Fez alguns órgãos Eu vou dar um ok Não é, deu um ok Porque ele fez Será Meu Deus Fiz vários corpos humanos Bom, esse ficou super pulpo hein Ficou muito feio hein Ficou super pulpo hein Ficou feio mesmo Esse aqui ficou feio Não tem nem como hein O nosso galera falou That's amazing Então essa galera gostou Mas a gente tem chance de ganhar hein Gostei desse menininho Vou dar um ok Gostei desse menininho Ficou bonitinho Ficou bonitinho Aquelas capas de bolacha Sabe Verdade hein Vamos pra que as bolacha Vem que é Uma traquinas né Sim Ó o talho que tá molhando Hum Tem que ser um corpo humano hein Ó, eu tô com o gudinho na mão E aí pessoal, bão O gudinho é meio bugado pra mim Na minha versão do Minecraft Mas eu vou dar um gud Acho que é por causa da minha texture pack Eu vou dar um gud Porque ele fez a gente E a gente venceu Mike Nossa, rapaz E com 140 Podia chover hein Acho que no Team Blueberry Não chove diamante hein Não chove A gente fez muito ponto A galera gostou pra caramba Do nosso corpo humano Eu acho Mike Que o detalhe que a gente fez De colocar o pulmão O rim E o intestino Foi a diferença que faltava Foi aquele detalhe Que foi o tchan né Foi o que mudou galera Ficou muito legal hein Caraca Ficou muito legal mesmo galera Se vocês gostaram desse vídeo Build Battle Já sabe Só dá aquele joinha favorito no vídeo E a gente se encontra No próximo vídeo galera Que vai sair amanhã Obviamente Não sei se vai ser Build Battle Ou outro minigame A galera tá pedindo pra gente gravar Outros minigames E nós iremos gravar né moço Isso mesmo galera Então até isso Tchau 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 Tchau